Poderosa Jeová 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 Poderoso 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 Nenhum mal pode ficar Poderoso é Jeová Poderoso é Jeová Ele é varão de guerra Poderoso é Jeová Poderoso é Jeová Nenhum mal pode ficar Poderoso é Jeová Poderoso é Jeová Poderoso é Jeová Poderoso é Jeová Nenhum mal pode ficar E vai sombrar teu coração Receba o poder, receba o som Derrubando as muralhas e cheio em cor Entre o meu portão e a ardente é o quarto homem Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Nenhum mal pode ficar Poderoso é Jeová, poderoso é Jeová Ele é varão de guerra Poderoso é Jeová Poderoso é Jeová Nenhum mal pode ficar Nenhum mal pode ficar Poderoso é Jeová